Eu encontrei um torcedor no aeroporto, ele olhou para mim e falou assim, é, e eu fui no aeroporto gritar seu nome quando você chegou. Por quê? Eu declarei do problema que eu tive com o álcool, né? Os dois primeiros anos eu joguei na Roma, assim, que eu enchi os olhos, né? No entanto que eu ainda estava sendo convocado para a seleção. Só que aí depois, quando eu machuquei a segunda vez o meu joelho, eu entrei em depressão. Porque quando eu fui para fazer o exame, né, que eu fui fazer a cirurgia, e o médico falou, antes de me operar, falou, ó, como você vai fazer a segunda cirurgia nesse joelho? Porque eu subi numa bola de cabeça e quando eu caí o cara sentou no meu joelho e minha perna rodou. Ele falou assim, provavelmente você não vai ter mais condições de jogar futebol. Meu Deus! Então, aí eu encontrei na bebida o desafogo e falei assim, bom, se eu não vou, vamos se lascar mesmo. E aí